Confira agora 20 músicas dele, rapaz, o compositor Vire show, gente, tem que respeitar, gira a vinheta Oi, mas não é mais, a minha notificação preferida O outro é bonito, bom, eu sou o Lerbento E eu sou a Juliana Você está aqui no canal TV, meu Sertanete, o canal mais Sertanete do Brasil Tem tudo, composição, polêmica, curiosidade, Sertanete, tem tudo aqui Hoje é composição É pessoal, o quadro que a gente mais gosta de gravar, né, um dos, né Perdeu pro resenhano, mas um dos quadros que a gente mais gosta de gravar Quem escreveu o Top 20 hoje com o Vini Show Ele que coloca ali a assinatura em vários hits do Novo Sertanejo Antes de começar o vídeo, rapaz, comenta aí o próximo compositor Porque semana que vem já tem vídeo, toda semana vai ter agora vídeo de compositores Coloca aí qual que é o próximo compositor pra aparecer aqui Bom, galera, Vini Show, hoje ele é compositor barra coach, não é verdade? Um palestrante, ele tem uma outra pegada na hora de conversar sobre composição Quando a gente vai comparar com outros compositores É um papo mais cabeça ali, do mundo dos comerciais e tal Ele é um compositor que tá puxando a fila pra defender mesmo o direito autoral Falar pras pessoas que a composição não é fácil Porque muita gente entra na composição pensando que é fácil Então ele tá tentando abrir a cabeça dos novos compositores E também passar uma visão certa de quem que tá ali dentro do mercado da composição Ele que é integrante do grupo Seu Hit De vários compositores do Nordeste Que estão aí empacando hit após hit No meio sertanejo, no meio do forró, do batidão Eles estão aí Já tem muita coisa pra contar Lembrando que todas as composições que a gente disser aqui, pessoal Provavelmente tem muito mais assinaturas Não é só o Vini Show Mas como a gente vai fazer um vídeo só falando das composições dele A gente não vai falar de todo mundo pro vídeo não ficar muito grande Exatamente Vini Show, ele é do interior do Rio Grande do Norte Porém foi em Fortaleza que a vida dele mudou, né? Mudou pra Fortaleza pra cantar em algumas bandas E foi lá que ele montou o Seu Hit Que é com o Vini Show, Vinicius Poeta, Benício Neto, Reno E o Junior Gomes Um abraço aí pro Junior Gomes Gente boa demais Bom galera, pra começar aí as músicas A primeira música dele foi Se Você Quer Saber Com a Márcia Felipe E a música Estourou Confere um pouquinho aí Vamos pra segunda moda Que é nova, né? Tá ali atual Tem moda pra tudo Da dupla Matheus e Cauã Mão demais Tem moda pra beber Tem moda pra chorar Tem moda pra tudo Só não tem pra... Próxima música Eu acho que é a mais forte Dos últimos tempos Do Mercado Sertanejo É dele, rapaz Notificação preferida Da dupla Zeneth e Cristiano Meu Deus do céu, hein? Eita gente Rapaz Vale ressaltar que essa música Eu acho que nem era intenção do Zeneth e Cristiano Trabalhar ela Mas ela é tão boa Que ela virou hit Pelo menos aqui em São Paulo Essa música tocou muito No Brasil inteiro Se você for pesquisar É a terceira música mais escutada Da história aí do Zeneth e Cristiano É a notificação preferida Mais uma noite aí Na conta da loucura Próxima música Na conta da loucura, rapaz Bruno e Marrone Confere aí Pra mim essa música É zero defeitos, gente Eu amo muito Mais uma noite aí Na conta da loucura Hoje o desejo É quem vai levar a... E aí também tem o hit Aí do último DVD Do Henrique Juliano Quem pegou, pegou Confere aí um pedacinho Aí vem a composição Que eles ficaram famosos Muito conhecidos o nome, né? A música Ar-condicionado do 15 Do Wesley Safadão Composição aí do Vinny Show E do pessoal da Surry Lembrando que a gente já citou Essa música também No vídeo que nós fizemos Do trabalho do Júnior Gomes Que também tá no grupo da Seu Hit Depois vai lá conferir o vídeo, gente Vai passar aqui no card A gente fala da Seu Hit Mas eles também tem trabalho Fora do grupo Seu Hit, né? Normalmente o Júnior Gomes Compõe com outros compositores O Benício Neto com outros compositores O Espoeta com outros compositores Mas normalmente os grandes hits Saíram no grupo Seu Hit E quando a gente fala de compositor A gente não diz que o compositor É só de um ritmo, né? Que é de sertanejo O Vinny Show também compõe Para o Tagode Ele que tá com uma música aí, gente Com o grupo Pixote A música vai errar de novo E que tá fazendo barulho O Pixote tá começando a lançar Umas músicas bem legais A próxima música é uma música muito bonita Acho que é uma das mais bonitas, assim De essência da carreira do Henrique e Juliano Que é a música Vida Confere um pouquinho, hein? Vida, você entrou na minha vida No primeiro DVD da Marília Mendonça O grupo Seu Hit ajudou muito Contribuiu muito com o repertório dela E fez com que ela conseguisse ganhar o Brasil Logo no primeiro trabalho E agora, gente A música Folgado também tem ali Uma assinaturinha do Vinny Show Confere aí Folgado, maldita hora Que eu chamei você de namorado Imagina se a gente tivesse Próxima música Hoje Somos Só Metade Foi lá do primeiro trabalho Da Marília Mendonça A música foi demais Meu Deus do céu, rapaz Confere aí Pra você ver que tem qualidade Porque o Vinny Show é compositor A Marília Mendonça Uma compositora também nível A De mão cheia E ela confiou O primeiro trabalho da carreira dela Na mão dos meninos, né? Ela foi pra Fortaleza Compô com os meninos A Seu Hit E compôs A maioria dessas músicas aqui Também a Marília Mendonça Participou, né? Do primeiro trabalho dela A maioria ali É a composição da Marília É legal falar isso daí, né? Ela apostou nos meninos Que não eram conhecidos ainda Porém tinham talento, né? E foi nesse trabalho Da Marília Mendonça Que a Seu Hit Esprudiu, bebê A música 4 e 15 Da Marília Mendonça Também tá aí Na listinha do Vinny Show Confere aí Continuando a Marília Mendonça Uma das melhores aí Do último projeto A música Sem Sal Vinny Show Tá ali na caneta, rapaz Confere aí A música nem foi E já voltou Também da Marília Mendonça Confere um pedacinho Continuando aí no pagode, rapaz Do grupo Pixote Ele puxou Ele o Vinny Show Rapaz, manda as músicas pra mim E ele gravou mais duas Além daquela que a Juliana citou A música Saudade Arregaça Segundo a Juliana Que é pagodeira agora também Essa música é muito boa Então eu confio nela Confere um pouco aí Se essa boca eu não vejo as também Se perguntar se eu quero outro alguém Nem de graça Nem de graça Muito boa Nem de graça também Do grupo Pixote É do Vinny Show Gente Boa mesmo Pixote tava meio esquecidinho Vocês são pagodeiros também? Vocês sabem que Pixote tava meio ali Escondidinho Agora com essas modas aí Do Vinny Show É verdade Eu fui ver o top 10 ali Do pagode O Pixote tem muitas músicas Acho que é duas dessas daqui Tá aí no top 10, rapaz Tem que respeitar Tem que respeitar Tem de graça Tem de graça Se essa boca não beijas tão bem A próxima música é o Mano Walter, rapaz Valeu demais Confere um trechinho aí Valeu demais Toque não dá mais Eu guardei tudo Menos sentimentos A próxima música Eu e a torcida do Brasil Do Xande Também tem assinatura Do Vinny Show Xande Abinho É o comandante Só sei que eu tô amando E já tá dando medo Já me apaixonei Desde o primeiro Próxima composição De uma dupla que eu gosto demais Marcos e Bellucci Gravou também A música Além da Arte Composição ali do Vinny Show A beleza vai além da arte A próxima música A música Muda Que foi gravada por uma dupla Que eu gosto muito Jorge Henrique Rodrigo Confere um pedacinho Eu tô com raiva de você Mas não quer dizer Eu não quero mais Próxima composição Muito boa A última volta Da dupla Pedro e Benício É uma dupla que infelizmente Parece que não deu prosseguimento Não sei o que acontece A composição dando muito certo Eu acho que eles acabaram focando A composição E até minha gata Quer participar aqui Desse vídeo Então ela vai ficar aqui A música Última Volta Com a participação Dos Eletro Cristiano É muito boa essa música Essa música Eu lembro que o Cristiano Levou um tombo no palco Mas é muito boa Vira e mexe Essa música vem na minha cabeça Eu canto o dia inteiro Eu fico Essa é a última volta Minha maravilha Muito boa Essa é a última volta Minha maior aposta E a próxima música Eu e a saudade Levada por eles Henrique e Juliano Se a minha vida fosse um palco Sai a tocar sua frente No começo do show Essa é a próxima música Robin Nunes Rapaz Como é que faz Teve participação lá Do Jarry Smith Tô tentando não olhar pra ela Como é que faz Pra esse beijo Não faltar Se eu quiser mais E a próxima música É a música Dia 25 Gravada pelos Gordinhos Raiz César Menotti Fabiano Felipe Labre Depois Mais pra frente Também regravou essa música Lembrando que essa música Dia 25 O Vinny Show Até citou em uma entrevista Que ele gravou Ele gravou não Ele compôs Em homenagem Ao aniversário Da esposa dele Próxima música Sua melhor versão Rapaz Bruno Marrone Dupla boa demais Confere aí E a próxima música Tem que ter você Dele Mano Walter Com participação De Jorge Confere aí Mano Mano Walter Eu acho o cara muito bom Também gosto Uma pegada muito massa Diferente Sabe Sim Eu acho assim Que a identidade dele É o que mais pesa Muito legal Muito massa Você escuta Você já sabe Que é Mano Walter Exato Próxima música Pois é Da dupla Israel e Rodolfo Pois é Tô vendo que cê não me esqueceu E pelas E a próxima música E a próxima música É uma música muito motivacional Da água pro lixo Pô rapaz Não é pro vinho Não é pro lixo Rapaz É de quem que é Também Israel e Rodolfo Confere um pouquinho E diz o que a gente faz E diz o que a gente faz Quando o outro ama pouco E a gente Próxima música muito boa É essa do Felipe Araújo Rapaz Algo acontece Confere um trechinho Ela pode até parecer meio boba Mas gente A pegada é legal Ela é bem criativa E a próxima música A música Tô Bem Da dupla Luisa e Maurílio Confere um pedacinho Dupla que eu admiro E merece muito sucesso É isso aí gente Esse foi o vídeo do Vini Show Eu posso dizer pra vocês Que eu confiro bastante O Instagram dele Eu acho muito legal Esse novo projeto Além de fazer palestras Né No Brasil afora Ele gosta de postar vídeos Lá no Instagram dele Vídeos motivacionais Vídeos pra quem tá interessado No mundo da composição E o que eu mais gosto O que eu mais admiro Do trabalho dele É que ele não tenta vender Uma receita pra um compositor Uma receita do sucesso O Vini Show Ele traz nos vídeos dele Coisas que poucas pessoas Têm coragem de falar Sobre a profissão do compositor Ele trata a composição Como uma profissão Nos vídeos E um vídeo que me marcou muito Foi sobre as pessoas Que tentam largar tudo Pra entrar na composição E ele fala Não Não largue seu emprego Pra entrar na composição As coisas não são assim Tem muitas pessoas Querendo acertar no momento Então eu acho muito legal Ele colocar um pouco De racionalidade No meio Onde as pessoas Estão tão emocionadas Tão eufóricas Pra dar certo O pessoal fantasia muito Nesse mundo O mercado da composição Acho que é muito fácil A gente recebe muita composição De compositor iniciante Pô, manda pra Maria Mendonça Pô, manda pro Zé Neto Cristiano Não é assim O cara já quer sair Do zero pro ápice Sabe? Então você tem que Eu de fora Que não sou compositor Eu sei mais ou menos Como que o cara tem que seguir Que é construindo pouco a pouco Grava ali com o cara Do seu bairro Do seu bairro Do seu estado Aí vai subindo Não tenta já Pô, não Eu tenho talento Já vai pô, Henrique Juliano Pô, Zé Neto Cristiano Não é assim Você vê alguns artistas desses Gravando de artistas Que tá começando Não é assim Você tem que ter uma construção Tem que ter uma Uma carreira, né? A composição também é uma carreira Querendo ou não E às vezes a gente vê no Instagram Os compositores mostrando carros Mostrando viagens E a gente não sabe O que tem por trás Daquela história Todos os degraus Que precisaram ser Passo a passo Ali subindo De pouquinho em pouquinho Então o Vini Show É um cara aí Que eu tô admirando Tanto pelo conteúdo As composições A gente já falou aqui Já não tem nem o que falar Tem que respeitar Mas além de tudo Ele traz um conteúdo Muito legal pra você Que tá no começo aí Da carreira de compositor Exatamente Deixa o dedo no like Espero que vocês tenham gostado Se inscreve no canal Coloca aí nos comentários O próximo compositor E tchau Obrigado Aperta no botãozinho vermelho Fumo, rapaz Fumo Uuuu Tchau Tchau